Olá galerinha aqui do meu canal, sejam muito bem-vindos! Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Lohainas Já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário aí embaixo e vamos pra mais um vídeo, vamos lá? E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um inbox de um equipamento maravilhoso Porque o canal ganhou presentes de Natal, presentes de final de ano Nosso canal tá de cara nova, com equipamentos novos pra gente poder trabalhar E pra eu poder melhorar ainda mais a cara do canal E eu quero fazer esse inbox juntinho aí com vocês Porque eu tenho muito que agradecer a todos vocês que estão vendo meu canal Que estão deixando mensagens, a todos que estão aí compartilhando, muito obrigada E você que ainda não é inscrito, vou dizer de novo, se inscreve aí no canal Porque aqui nós temos o Simbora Conhecer, que é o quadro especial e o quadro principal aqui do canal Onde eu trago pra você lugares preciosos Você viaja junto comigo pela Europa, pela Espanha, conhecendo lugares incríveis Assim que ó, não perca, se inscreve Além disso, eu também trago aqui pra você curiosidades da Espanha Pra todos aqueles que estão imigrando ou aqueles que sonham em imigrar Fique ligadinho porque aqui no canal eu trago pra você muitas curiosidades Respeito a Espanha Vamos deixar de blá 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 Vamos fazer logo esse inbox Mas antes de seguir, deixa aí o seu like, deixou? Palmas pra você, muito obrigada por deixar o seu like Deixe seu comentário aqui de onde é que você está me vendo Vamos para o inbox, vamos pessoal? Deixa eu falar uma coisa pra vocês Meu esposo pediu esse presente pra mim pela Amazon Ele pediu o equipamento completo Acontece que eu tava esperando chegar, esperando chegar e demorou demais Estava previsto pra chegar ontem Não chegou, eu mandei uma mensagem pro vendedor da Amazon Dizendo que eu estava muito decepcionada, muito triste Porque meu presente, minha câmera ainda não tinha chegado Então eles me enviaram uma mensagem dizendo Olha, aqui no sistema consta que a câmera já chegou sim Tá vendo aí? Eu recebi esse e-mail e eu falei Poxa, mas como assim chegou? Claro gente, eu fui recebendo as caixas, eu fui recebendo e eu não abri nada Então eu não sabia o que tinha dentro das caixas Eu só sabia que vinha muita coisa porque era o equipamento completo Então, o que que aconteceu? Eu olhei de qual empresa que tinha me mandado E a empresa que tinha me mandado a câmera era a Seur Então eu fui verificar uma das caixas E resulta que realmente a câmera já tinha chegado, gente Pra mim, desde sábado, não? A câmera já tinha chegado desde o dia 31, na sexta-feira E eu não sabia Meu bebê pegou uma das caixas da Amazon que tinha chegado E, cara, eu espero que ele não tenha estragado a minha câmera O meu presente que custou tão caro Como eu disse pra vocês, chegou no dia 31 Antes da virada do ano Caramba, eu já tava com ela em casa E eu esperando ela chegar pra mim fazer esse inbox Mas chegou e eu, como eu estou muito ansiosa Eu estou gravando pra você à noite Eu espero que o vídeo saia claro Deixa aqui no comentário se o vídeo tá beleza, tá bacana Se você tá vendo legalzinho Eu espero que na hora de editar eu veja que tá tudo certo Porque senão eu vou ter que fazer tudo de novo Minha câmera Aqui está a minha câmera, pessoal E agora eu vou mostrar pra vocês o meu brinquedinho Eu vou tampar aqui Porque aqui tem meus dados Agora vocês vão ver vídeos maravilhosos Com a minha câmera eu vou fazer altos vídeos pra vocês Então já se inscreva aí Já vai deixando o seu like Já ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal Porque nós vamos fazer altos vídeos Gente, eu não tô achando a faga Onde será que eu meti? Eu peguei uma faga pra mim poder abrir Aqui de trás Ai, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Tadadam Pega aí Olha, ainda bem Ainda bem que tem papel Tem esse plástico aqui Ai, gente Eu estava esperando isso com tanta ilusão Com tanta emoção E chegou minha câmera Eu não sou esperta em câmeras Assim que eu não vou falar muito Sobre as configurações da câmera Pode ser que eu fale em um próximo vídeo Mas, por enquanto eu só quero apreciar essa belezura E compartilhar com vocês O livro dela, né Vem em vários idiomas Eu creio que é livro de instruções Vou beber água Outro papel aqui Aqui vem Ai, a corrinha dela, gente Olha a câmera Ai, a câmera O cabo É o cabo pra carregar a câmera Nós temos por aqui Isso é a bateria O que mais temos por aqui Ah, o outro era pra carregar Essa é a bateria O que mais temos, ó Aqui, tudo vazio Não temos mais nada Dentro da caixa Um objetivo Eu não sei falar muito sobre objetivos Mas eu vou aprender Eu prometo pra vocês que eu vou aprender Deve ser um objetivo comum, né Que vem pra câmera Eles não vão mandar um supimpa Ai, que bonitinho Minha cara Que linda, gente Agora vamos abrir isso aqui Isso daqui eu acho que é pra colocar a bateria E pra poder Carregar Ó Tem coisa aqui também Ixi, eu já tô abrindo é tudo aqui Gente, eu tô olhando assim toda hora pra lá Porque eu tenho ali atrás como um espelho da janela, sabe Pra ver se tá gravando Porque imagina eu tô aqui conversando, conversando, conversando E de repente eu vejo que não está gravando Eu morro Ai, 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 ai Minha canal Esse é pra carregar Ou seja, é pra recarregar Às vezes eu falo um portunhol Uma mescla de português com espanhol Mas, gente Eu tenho paciência, né Porque eu moro aqui na Espanha Meu esposo é espanhol Tem um filho bebezinho que tá aprendendo espanhol A gente tem que ensinar Então, tipo assim Às vezes eu me confundo E aqui a bateria Gente, eu tô Eu tô tão assim Apaixonada Não tô querendo rasgar nem os plásticos dela Tá entendendo? Ó Vem com uma bateria Agora Por favor Muito cuidado Muito cuidado Ai, que linda Que linda Que linda Olha que linda Que preciosa Dá de vocês ver direitinho Ai, gente Que preciosa Ai, vai ser minha tchutchuquinha de trabalho Pessoal Alguém me perguntou assim No Instagram Você se considera uma youtuber? Óbvio que sim Eu me considero uma youtuber Querido Eu vou deixar aqui pra você O link aí do meu Instagram Se você quiser me seguir lá no Instagram Tá? Corre lá E eu publico muitas coisas legais lá também Viu? Muitas fotos bacanas Textos Enfim Compartilho meu dia a dia com vocês Então você corre lá E se você quiser me segue lá também Vai Minha canal Minha canal Não sei nem como é que abre isso Descobri Olha isso, gente Gente, eu tô com medo até de abrir De ligar essa câmera Ah Aurel Uh Ó o botãozinho Ah, mas como que vai ligar Se tá sem bateria? Ai, Fernanda Fernanda Como que você vai ligar a câmera Se tá sem bateria? Gente Que cabeçuda que eu sou Que coloca Gente, eu não tô sabendo nem pegar na câmera Porque sabe como é que é, né? Eu tô me sentindo assim Ai, gente Eu nunca tive um trem tão bom Desse daqui Como a Canon é E vai ser muito útil pro meu canal Eu tô amando Eu tô me sentindo, sabe? Ah Tá sem bateria Eu não acredito E agora? Vê sem bateria Mas Vamos ver se as outras baterias Que eu pedi pra minha Canon Porque, sabe, né? Tem que pedir bateria a parte Então vamos ver se as outras tem bateria Se tiver Vou testar aqui com vocês Eu vou deixar ela aqui No cantinho Vamos para o próximo equipamento O microfone Ui Minha tablet Tá tocando aqui Vamos começar por essa Esse daqui é o suporte Olha assim Pra fazer selfie assim, ó Uhul Como se fosse também Um estabilizador Pra ela O que que é isso aqui? Será que é pra alguma bateria? Alguma coisa assim? Ah, isso aqui é um controle, olha Que vem junto Tá vendo? Aqui é correinha Correinha que vem Não pesa nada, gente É levinho Levinho, levinho Ah, tem um botãozinho aqui Você aperta Mas não abre não Ah, tem que apertar bem Uhul E vem também a bolsinha, ó Pra colocar por aí E ir de passeio, sabe? E agora nós vamos abrir O microfone Não tô sabendo por onde abrir Então vou rasgar mesmo, sabe? Eba, abri De calor já Alô, alô, alô Olá Testando um, dois, três Testando um, dois, três Testando um, dois, três Eu amei Uhul Dentro da caixa Vou pegar aqui Vem uns papelzinhos aqui Sei lá pra que que serve Eu nunca soube pra que que serve Essas bolinhas Papelzinho da Hold Se diz, pessoal E aqui o cabo Pra conectar na Câmara Esse daqui Eu creio que é a bateria, tá? Vamos abrir Um por aqui Outro aqui Não tem mais nada, viu? Tá vazio E Aqui está Olha Nossa Bateria Para la Canon Da marca Celonic Vamos deixar aqui Bateria Essa parte Logo nós vamos testar Pra ver se Ela vem com a carga Veio duas, tá? Esse kitzinho de bateria Que comprou Veio duas Baterias E aqui a outra caixinha É o suportezinho Pra colocar Tá vendo aí? Ela carrega As duas baterias Olha E dentro da caixinha Ainda tem Já acabou Não tem mais nada É só um papel E agora Eu mostro pra você O último que tinha dentro da caixinha Que é o cabo Pra poder Conectar Na energia Tá vendo? É um cabo assim USB E é isso aí, pessoal Essa é a bateria a parte Essas são as baterias A parte Para a minha Canon Ui, já tem um monte de caixa Aqui no chão, pessoal Eu estou gravando esse vídeo Com o telefone Tá bom? Com o meu iPhone 13 Agora eu não lembro O que é isso daqui Tá? Nossa, gente Vem uma caixa tão grande Amazon está trabalhando Em pró Do meio ambiente E tal, tal Mas vem uma caixa tão grande Com papelão E uma caixinha pequenininha Tá vendo? Olha o tanto de espaço Enfim Só acho um exagero Vem bem fechadinho Eu não lembro O que é isso, gente Eu não lembro O que é isso Que meu esposo me pediu Eu sei que ele pediu Um monte de coisa Para mim, tá? E a única coisa Que eu pedi para mim Foi algo para proteger A tela do meu iPad Vamos ver o que é isso Tá difícil? Plásticozinho Difícil de abrir, pessoal Eu creio Que eu já sei o que é Que bonitinho Uma bolsinha Olha, olha que linda Não tem mais nada Pessoal, é um objetivo Olha Lencinhos de limpar Um objetivo Grandular de 25 Por F1.8 Eu tenho que aprender isso, gente Eu preciso muito Gente que está trabalhando assim Com as redes sociais Youtube, Instagram Facebook TikTok Enfim Eu tenho que aprender Porque eu gosto muito Dessas coisas, sabe? Eu gosto muito De aprender coisas novas Eu tenho um objetivo Para minha cara Esse daqui É o Grandangular Tá? Esse daqui É o Grandangular Que ele pediu Para mim poder gravar Estão ansiosas Ansiosas E esse daqui Vamos ver agora Próximo equipamento Aqui do nosso canal É um envelope Vamos ver Ai Olha É um Ai como se diz Aqui se diz tarreta Mas Aí no Brasil É um Ai Pensa Fernanda Pensa Fernanda Ah Um cartão De memória Um cartão De memória Tá? É da marca Queplay Queplay Deixa aí no comentário Se essas marcas São boas Pessoal De 512 Gigas E aqui Temos outra caixa Aqui sim Eu acho que Tá o que eu pedi Que foi A capa Do iPad Mas eu não acredito Que eles iam mandar Numa caixa Tão Não acredito Tá dando de ver aí Pessoal Olha Temos essa caixa Isso Isso daqui Que eu não sei o que Que é isso Caramba E esse sim Eu creio que é Para minha iPad Eu vou até começar Por ele Porque eu creio Que é para iPad Vou abrir aqui Bem protegido mesmo Caramba Meu Tem sim Para limpar Na hora de colocar O cristal Isso daqui É para Olha Para a traseira Do iPad E vem duas capas Também Ou seja Dois Dois cristais Duas películas Que se diz aí No Brasil Vou mostrar para vocês Olha Como ela está Tá até suja Meu filho Deu uma arranhadinha Bem aqui nela Olha Que me deu uma dó Vamos ver O que que é isso Eu não sei Gente Esse de verdade Eu não sei O que que é isso Cara Sério Caramba Meu Muito Eu tô super Amando Nossa De verdade Meu Vamos ver O que que é Ai É uma funda Pessoal Olha aqui Que legal É uma funda Nossa Nossa Meu Ai Eu vou dar Muitos beijos Altos beijos No meu amor Nossa Eu tô muito feliz Eu vou agradecer Muito a ele Muito Porque eu tô Muito contente E vem a correinha Também Acabou aqui dentro Não tem mais nada Agora vamos ver O que que é isso O que Olha o que que é isso Ai cara Ele pensa em tudo Meu Gente Gente Não esquece Deixar ai O seu like O seu joinha Ai O seu comentário Ai embaixo O que que vocês Acham de todos Esses equipamentos Que o canal ganhou Gente Eu tô muito contente Muito feliz Eu quero compartilhar Com todos vocês Toda essa alegria Que eu tô sentindo Eu espero que vocês Possam sentir tão felizes Como eu E eu agradeço demais A vocês que estão comentando A vocês que estão deixando like A vocês que estão vendo Do meu vídeo Cara Vocês são muito importantes Aqui pro canal Porque sem vocês O canal não vai pra frente O canal não rende O canal não cresce Tá entendendo Então Não tem sentido Estar aqui Se vocês não estão aí Dá pra entender Então você é muito importante Pra mim É bonitinha Olha Uma maletinha Gente Olha que legal Uma maletinha Olha Que linda Super elegante Eu super amei Essa maleta Pessoal Vocês estão entendendo Gente Ai que lindo Olha tudo Que tem dentro Ai eu tô amando E logo Pergunta pra mim Se eu me considero Uma de youtuber Põe claro Aqui dentro Nós temos O manual Temos aqui Um lado Da mochilinha Nós temos Para colocar o telefone O suporte para o telefone Isso daqui As pecinhas Eu acho que é pra Pra poder montar Do outro lado Aqui Desse lado Esse suporte Caraca Caraca Meu Nossa Eu vou fazer Altos vídeos Você não tá entendendo E aqui a câmera No meio E ó Ó Ó A câmera A câmera Aqui no meio Um aparelho Aqui de telefone Aqui em cima E ó Uuuu Tô ficando louca Que legal Meu É sério Olha Mas Pessoal É isso aí Agora nós vamos Ligar a câmera Vamos ver Se Esse é original Olha Esse é original Câmbio E agora nós vamos Colocar outra bateria Pra ver se Se tem um pouquinho De bateria ainda Pelo menos um pouquinho Que seja Bom Tchan 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 Uuuu Aaaaaa Hahahaha Configurar Tem que eu vou configurar Não Memory card Vamos colocar Muito cuidado Pra não estragar Sabe Eu sou mestre Em fazer isso Gente Eu sou um desastre Pra ver as coisas Às vezes acaba estragando Sem querer Sabe Vocês são assim Quando eu chego Chego arrasando Hahahaha Literalmente Já estamos aqui Com um cartãozinho De memória Agora vamos colocar Na câmera Eu vou Temos que abrir Né Tem que colocar Um Objetivo Gente Eu vou colocar Esse O grano Angular Hahahaha Ai Consegui Eu nem acredito Que eu consegui Caramba Meu Olha Peguei E coloquei O Da Canon O que veio Junto com ele É diferente Se nota a qualidade Da imagem Porque olha Com esse daqui Eu flipei Com a imagem Desse daqui Tá muito luxo E a imagem Desse não é tão bacana Que nem É o outro O outro é É um que tem O fotograma Mais aberto Dá mais exposição De luz Esse daqui já é um pouco Diferente Já se nota Olha isso Caramba Estou gravando Vocês mesmo Olha O que vocês acham Da qualidade É verdade O Muito Meu Deus Gente Eu super Apaixonada Na minha Canon Ai Estou me sentindo E vamos colocar Agora O microfone Pra ver Como é que ela Fica Fiz um vídeo Agora sem O microfone E agora vamos Fazer um vídeo Rapidinho Assim Com o microfone Pra ver Como que fica Eu estou desencaixando Tudo Pessoal Eu vou Estragar Meu Deus Eu que medo Gente Não encaixa Será que eu estou Fazendo alguma coisa Errada Será que é isso Aqui mesmo Ah Encaixou Gente O ruim Aqui Não deixa Eu quero girar O microfone Atrapalha Ela também É sensível Ao toque Tudo funcionando Está bonitinho Pessoal Tudo funcionando Que legal Que legal Olha E ela segue Minha cara Também Eu faço Assim Estou muito Contente Muito Mesmo Eu agradeço A todos Vocês Uma vez Mais Muito Obrigado Pelo carinho De vocês Obrigado Pelo apoio Obrigado A você Que está inscrito Obrigado De verdade A você Que se inscreveu Agora Seja bem Vindo Que vai ter Muito mais Vídeo E agora Muito mais Com essa Linda Câmara Muito Obrigada A Deus Em primeiro Lugar Ao meu Esposo E a todos Vocês Porque sem O carinho De vocês Eu não Estaria aqui Porque sem O apoio De vocês Vendo aí Meus Vendo aí Deixando Comentários Os likes Os vídeos Não seriam vistos O canal Não iria Para frente Não cresceria E tem crescido Pouco a pouco Mas tem crescido E nós vamos Batalhar Para crescer Muito mais E vamos criar Uma comunidade Aqui supimpa Tá bom Você que chegou Até aqui Esse é o meu Canal Nosso novo Equipamento Aqui para o canal Não esquece De deixar seu comentário O que você achou Você gostou Do meu novo Equipamento Aqui para o nosso canal Se você gostou Deixe seu comentário Aí embaixo Tá bom E é isso aí pessoal Um beijão no coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Aqui do meu canal Um beijão Tchau tchau E sejam muito com... E sejam muito com... Olha para a cama Olha para a cama E é isso aí pessoal Fala sério Que eu gravei Mostrando essa coisa O tempo todinho Que rua que é o sol Meu Deus Desculpa pessoal Corta E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí